Deixo livre a palavra agora para o nobre vereador, professor Vitor Fabrício. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Já fizemos os devidos cumprimentos quando aproveitamos a palavra do nobre vereador João Paulo para defender a nossa indicação lá para a escola Cesar Lattes sobre a questão do período integral, né? Acho que é a única escola em Jandáia hoje que está na ativa com o período integral e a necessidade de mais servidores lá, prefeito e vice, para ajudar o quadro de funcionários lá e aquelas crianças também, melhorar a qualidade na educação. Eu quero aqui também só citar aqui e agradecer a presença do Ponga aqui, o Adjones, representando não só a imprensa, mas a sociedade dos poetas jandaenses. A gente sabe da importância dessa instituição dentro da cultura jandaense e o meu assunto daqui a pouco é sobre o professor Lourenço. Também queria agradecer aqui a presença do meu diretor e pai, professor Sebastião Fabrício, do Colégio Estadual Ribergóssi, faz presente. E também agradecer a presença do coordenador de esporte, meu irmão Geraldo. Queria dizer, prefeito e vice, que esse é o cara do esporte aqui em Jandáia. Está batalhando, está lutando para buscar junto com os vereadores aqui para melhorar o esporte de Jandáia. É necessário e a gente sabe da importância do esporte, não só para as crianças, mas para uma sociedade. Gente, eu tenho uma indicação aqui, senhor presidente, a respeito do nosso patrimônio aqui em frente, esse auditório, que é um símbolo para a nossa cidade hoje. Durante a sua construção havia, sim, vários boatos, pessoas contra e pessoas a favor sobre a localização do auditório, mas é uma obra que está aí, está sendo bem utilizada. A gente olha para a região aqui no Vale do Ivaí. Talvez a gente não encontre um auditório com esse conforto, com esse espaço que nós temos hoje aqui na Praça do Café. E eu acho que foi na sua gestão, prefeito, que foi dado o nome a esse patrimônio, nosso professor, então, já falecido, professor Lourenço e Delfonso da Silva. Então, essa indicação é apenas para essa belíssima homenagem seja válida e que se coloque na fachada desse prédio o nome do professor, porque ali hoje está Auditório Municipal de Jandar do Sul. E a gente sabe que muitas pessoas recebem convites para evento e lá está o nome do referido professor e não encontra esse auditório, porque está escrito lá, Auditório Municipal de Jandar do Sul. Então, eu penso que seria de justiça terminar essa homenagem colocando o nome nesse auditório, nomeando ele de forma correta, para que esse patrimônio possa entrar realmente para a história do nosso município. Então, essa é uma indicação, é um parabenizo. Foi no dia 9 de junho de 2016, quando aconteceu o descerramento da placa em homenagem ao professor Lourenço. Ao saudoso professor Lourenço, nós sabemos da importância que ele teve dentro de Jandar do Sul, poeta, compositor e excelente professor de geografia. Então, eu acho que é mais do que justa essa homenagem no seu mandato, prefeito. E vamos completar, por gentileza, colocando esse letreiro ali e fazendo a devida homenagem. Senhor presidente, o que eu tinha? Pode ir a palavra? Pois não, vereadora. A vereadora Sônia, e eu queremos te agradecer por lembrar de colocar o nome ali e também agradecer o prefeito, que foi um recrimento meu e da vereadora Sônia, para que colocasse o nome do professor Lourenço ali, que a gente o conhecia há muito tempo, e sabemos da luta que ele teve através dos poetas, ele gostava demais. Ele vinha aqui na Câmara, para ele era o sonho dele. E justamente, ele estava trabalhando quando aconteceu o acidente, que ele veio a falecer. Então, para nós, né, vereadora, foi assim, nós achamos, fomos lá conversando com o prefeito, achamos ótimo, falamos, poxa, é uma pessoa certa, né, presidente da Associação dos Poetas, que beleza. Aí levamos o nome, e nós queremos te agradecer, em nome meu e da vereadora Sônia, prefeito, por ter colocado ali o nome do professor Lourenço, e te agradecer também, nobre vereador, por estar colocando aí, que o nome fica ali na fachada. Parabéns. E obrigada. Eu agradeço as palavras da vereadora Sely, parabéns. Eu realmente não sabia que a indicação era das senhoras. Que bom. Eu acho que o professor Lourenço é um personagem fundamental dentro da cultura jandaense, e tem que ser lembrado. Eu acho que se faz jus essa homenagem prestada aí. Parabéns. Presidente, dispensa a palavra. Obrigado. Obrigado.